A Universidade Aberta do Brasil, a UAB, em parceria com a Secretaria de Educação aqui de Juína, lançou o processo seletivo para dois cursos de graduação, licenciatura em Matemática e licenciatura em Tecnologia da Educação. O secretário aqui do nosso município, Erikson Leandro de Oliveira, conversou com a imprensa e falou sobre o processo de inscrição e também o número de vagas. Isso nós temos aqui em Juína, nós somos mantenedores da UAB, Universidade Aberta à Distância, onde nós temos aí vários parceiros. Então o município de Juína conta aí com a UFMT, IFMT, o NEMAT, e agora nós estamos sendo abertos aí as inscrições pela UFMT, onde a população pode procurar pelo site da UFMT, que vai estar todo explicadinho lá, mais 20 vagas para Matemática e 25 vagas para Licenciatura em Tecnologia Educacional. Então temos aí essas 45 vagas oferecidas pelo NEMAT para atender aí toda a população de Juína e região que queira fazer esse curso universitário. Secretário, qual que é o período de inscrições? Isso, vai de 12 a 27. Nós temos inscrições que serão cobradas, R$ 90, mas também temos as que são isentas. Então você vai procurar o site da UFMT e vai fazer aí a sua inscrição de acordo com a lei de concorrência, com a questão de cota, enfim, com a isenção de taxa. Então de 12 a 27 agora é as inscrições. A Universidade Aberta do Brasil atende sob demanda. A população que tiver aí algum desejo, algum curso, pode procurar lá a unidade? Isso, pode procurar o ABE. A UAB hoje funciona no prédio superior ali do Antigo Seja, onde temos um coordenador lá para o Sr. Irã, que vai estar vendo a demanda e solicitando junto ao FMT, junto ao IFMT ou a própria UNEMAT esses cursos para poder atender aí a vontade, a necessidade, não só de Juína, mas da região na questão de cursos universitários. Secretário, há uma contrapartida do município para a manutenção dessa universidade aberta aqui na cidade de Juína? Sim, nós temos toda uma equipe de profissionais que trabalham lá, do coordenador ao bibliotecário, enfim, técnico em informática, e nós temos que manter todo esse polo aberto para poder ser parceiro da UAB e ter a UAB aqui no município de Juína. A UAB já existe aqui há alguns anos, né? Eu acredito que já deve ter formado aí, com cursos universitários e pós-graduação, mais de 500 pessoas em várias áreas que atuam aí os cursos, tanto de licenciatura quanto de bacharelado. Então, é um ganho para o município de Juína, a Juína investe nisso, mas traz retorno para o município. Então, é um ganho para o município.